Que tal abrir a porta do diálogo? Entra sem pedir licença, sem parar pra pensar Pensar em nada não me ganhar Fica só no atual, sorri pra qualquer pessoa Entra sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito Atenção, a lição está em cada gesto Lá no mar, lá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho sempre desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Fica só no atual, sorri pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Lá no mar, lá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho sempre desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh